Beleza, pessoal, então, boa tarde, só para a gente confirmar, a gente está gravando essa apresentação. Hoje a gente vai conversar sobre como ter uma boa comunicação no trabalho híbrido, e eu coloquei ali que é uma apresentação minha com vários vídeos, porque essa apresentação surgiu da manifestação de algumas pessoas, de várias pessoas, na verdade, e muitas pessoas também contribuíram com o conteúdo que está aqui, principalmente o Ricardo, que também vai ter uma fala, vai compartilhar a experiência dele com a gente aqui durante a apresentação. Então, o objetivo é apresentar os principais conceitos relacionados à comunicação, as formas como ela acontece dentro do Bridge, e compartilhar insights poderosos para a gente melhorar nas nossas equipes. E quando eu falo poderosos, eu vou estar falando de coisas que às vezes são pequenas, mas que às vezes a gente ainda não faz, e se fizer, traz uma melhoria legal para a equipe, a gente sente bastante diferença. Então, esse é um resumo do conteúdo que a gente vai estar passando para vocês, o que é a comunicação, os aspectos importantes, mas dicas gerais de como está melhorando a comunicação entre as pessoas, entre as equipes. A gente vai falar sobre a comunicação via Slack, algumas dicas sobre o uso do chat, um pouquinho do huddle, para ver se a gente perde um pouco o preconceito, começa a tirar o discórdio da nossa vida, facilita para a galera aí que não é muito familiarizada, talvez. Dicas do Google Agenda, dicas de reunião, e uma conclusão ali para a gente fechar. Então, antes de mais nada, eu sou obrigada a compartilhar com vocês, que esse compartilhar faz parte das minhas metas do ciclo OKR, é o ciclo semestral, e apesar de parecer que sim, putz, mas é só um compartilhar, às vezes é difícil parar para organizar o compartilhar, se não está muito claro que aquilo é uma prioridade para ti. Então, estou fazendo mais uma entrega aí do OKR, adoro chegar lá e marcar que está atingido, botar o verdinho. Então, a gente está aí mais uma iniciativa que o OKR ajudou a tirar do papel, faz tempo que a gente quer trazer essa conversa com vocês. E como eu falei lá no começo, uma construção em conjunto, assim, então, ao longo do tempo a gente recebe o pedido dos bridges, às vezes, alguma mensagem ensina, tipo, pô, seria tão legal se todo mundo conhecesse esse recurso aqui, ou, ah, o pessoal está tendo um comportamento meio generalizado, nesse sentido, que está atrapalhando aquele aspecto da comunicação. A gente também acompanha a comunicação pela pesquisa de acompanhamento das modalidades de trabalho. A gente está compilando e começando a analisar os resultados agora, né, hoje já saiu ali a satisfação geral e a gente viu que, de acordo com o feedback de vocês, a gente está melhorando nas nossas modalidades de trabalho, né. A gente também fez entrevistas com alguns bridges, que eu agradeço muito, foram sete pessoas entrevistadas que compartilharam comigo as suas experiências, né, dentro das equipes, dentro dos projetos. E também tivemos a participação dos supervisores que trouxeram alguns problemas, alguns pontos de melhoria e algumas dicas também para estar melhorando a comunicação. Então, vamos levantar aqui alguns formatos de comunicação que a gente tem dentro do laboratório, né. Quando a gente está falando de comunicação, a gente não está falando meramente de uma mensagem no Slack ou de uma reunião no Google Meet. Então, a comunicação, ela está acontecendo, além da comunicação presencial, das pessoas que estão no ambiente físico, né, no espaço físico, a gente tem a comunicação, claro, pelo Slack, né, a clássica. O Google Meet, beleza. O Discord, tem pessoas que são adeptas, que usam aí todo dia. O e-mail, no interno a gente não usa tanto, mas às vezes alguma coisa do externo também entra na nossa rotina. Tem gente aí que tem o azar de ter que usar o Teams, o Hangout. Não são ferramentas tão, assim, amigáveis quanto o Slack que a gente usa. E às vezes, assim, comentários que tu faz no código, tá, revisando o código de outra pessoa, comentário que faz no documento, comentário que faz no Figma, o próprio documento em si. Então, a gente está se comunicando praticamente o dia inteiro durante o nosso trabalho. E por formatos diferentes também. Então, às vezes a gente está se comunicando por texto, às vezes é uma chamada, né, a famosa reunião. Às vezes é um áudio que tu manda, às vezes é um vídeo. E a gente também está em contextos diferentes, isso sempre tem que estar, a gente tem que ter em mente também. Então, além de a gente ter pessoas em diferentes modalidades de trabalho, a gente tem pessoas que têm diferentes horários de trabalho. Então, a gente sabe que os horários dos bolsistas, geralmente, não são os melhores. Galera que faz curso integral, tem os horários super picados. E quem trabalha 40 horas sente, tem que se adaptar, ter aquela pessoa, às vezes, está ali, às vezes, não está. E a gente tem até casos de diferentes fundos de horários, né. Então, a gente está nesse contexto, assim, é muita coisa diferente. E a gente tem que ter essa habilidade de conseguir sempre entregar a mensagem que a gente quer, de forma que a pessoa também consiga cumprir o trabalho dela, né. Então, não importa o canal ou o formato de comunicação, a gente tem sempre que pensar em como estar entregando essa mensagem da melhor forma para quem vai estar recebendo ela. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de um processo onde uma pessoa está transmitindo uma mensagem para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, é uma troca de informação entre essa pessoa e esse grupo de pessoas com o objetivo de compartilhar alguma coisa, um conhecimento, um sentimento, uma ideia, qualquer coisa. Então, né, grosso modo, isso significa comunicação. E o processo comunicacional, ela envolve um emissor, um receptor e uma mensagem que está sendo transmitida. E uma coisa que a gente vai ver aqui hoje é que essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para o seu receptor. Então, quando a gente está se comunicando com alguém, a gente tem que ter essa postura de pensar em quem está recebendo ela. Não assim, ah, esse é meu jeito de comunicar e fulano que se adapte, que entenda, eu sou assim mesmo. A gente tem que pensar nesse pacote que a gente está enviando para essa pessoa. A gente tem que pensar num pacote completo que vai ajudar ela a receber, a entender, a processar e conseguir trabalhar de forma o mais autônoma possível em cima daquela mensagem que a gente está enviando. Porque também não é legal quando a gente vê uma mensagem, aí depois a pessoa tem que ficar perguntando tudo porque ela não conseguiu entender o que falou de primeira. Vamos ajudar a vida dos nossos receptores e, consequentemente, a nossa também. Só que a comunicação envolve aspectos verbais e aspectos não verbais. Os aspectos verbais, eles ajudam a gente a transmitir de forma mais objetiva a informação que a gente está desejando passar. Então, eu estou aqui falando com vocês, a minha fala deixa muito claro que eu estou querendo transmitir. Mas, além disso, tem também os aspectos não verbais que definem a forma como essa informação vai ser transmitida. Então, aqui eu estou me esforçando ao máximo para transmitir essa mensagem de forma devagar, clara, tentar usar o tom mais didático que eu conseguir. Porque esses aspectos não verbais, eles também vão contribuir ou não para o entendimento de quem está recebendo essa mensagem. Então, qual que é a implantação de voz que está sendo usada? Quais são as expressões faciais e corporais? A gente está demonstrando tranquilidade e nervosismo? Ou a gente está olhando para quem está falando com a gente? Ou a gente está olhando para outro lugar que pode estar significando que a pessoa está distraída ou não? E quando eu estava estudando esse material, eu lembrei de uma reunião que... Uma reunião, eu acho que era um Quick F5, algum compartilhar. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e perguntou assim... Cara, tu está brava? Por que tu está com uma cara tão feia? Eu falei assim... Cara, não, é porque tem uma parede branca que reflete o sol. E daí eu começo a ficar assim, assistindo a reunião. Fechei a cortina, aí pronto. Porque a gente percebe a pessoa, a gente se comunica também pelas nossas expressões. E isso ajuda a pessoa que está recebendo a mensagem. Às vezes, tem esse ruído, né? Então, no caso, não estava bravo. Estava sofrendo com a luz no meu olho. Então, é aí que entra o papel da empatia. Que é essa habilidade essencial que a gente tem que ter para se comunicar de forma eficiente. E esse GIF não está aqui de graça. Não é só porque eu gosto de neném sofinhos e buchechudos. É porque a empatia é uma habilidade tão essencial para a gente. Que é por volta dos quatro anos que a gente começa a desenvolver. E a usar a empatia para construir as nossas relações interpessoais. Então, com a empatia, é como se o nosso cérebro mimetizasse. Imitasse, reproduzisse a experiência da outra pessoa. A gente se coloca no lugar dela. Então, eu preciso corrigir algo que um bolsista fez. Esse bolsista está há dois meses no laboratório. Tem que ter empatia com essa pessoa que acabou de chegar em uma organização complexa. Que tem várias diretrizes, várias coisas novas que estão chegando para aquela pessoa o tempo todo. Então, provavelmente a comunicação que eu tenho que ter com essa pessoa é diferente do que eu teria com um cara que está aqui há dois anos. E tipo, meu, você já devia saber esse negócio. Procura aí no Slack, sabe? Então, você adapta ao jeito que você fala com a pessoa. Dependendo também do contexto e dessa pessoa. Então, a gente consegue... Quando a gente tem empatia, a gente consegue entender os sentimentos, as ações, os objetivos das outras pessoas. Mas, quando a gente está trabalhando face a face, né? Quando está todo mundo lá no físico, é muito mais fácil a gente se comunicar. A gente está ali junto. A gente vai recebendo essas informações da pessoa. Pelo jeito dela, a gente vai adaptando, às vezes, a nossa comunicação. Mas, quando a gente capta trabalho remoto, o que acontece? Como que o nosso cérebro vai reagir quando esse nosso recurso tão automático de captar a pessoa, a gente se adaptando, está limitado e a gente está se comunicando por uma mensagem de texto? Então, acontece que a nossa empatia fica comprometida. Porque a gente não recebe mais tanto sinal desse receptor. E isso torna a comunicação um processo mais custoso cognitivamente para a gente. Então, como exemplo, né? Quem nunca se pegou lendo e relendo uma mensagem, tentando entender o que aquela pessoa tentou falar? Será que essa pessoa está brava comigo? Será que ela não entendeu nada do que eu falei? Será que ela está sendo irônica? Então, isso exige mais da gente. A gente vai ficando mais cansado. Então, essa exaustão, ela ficou muito dessa falta do presencial e do face-a-face, esse contato direto, foi muito forte ali quando a gente começou o trabalho remoto pela pandemia, né? Que a galera também começou aquele negócio, não, a gente vai ter que reproduzir o ambiente presencial, a gente tem que estar se vendo, senão o negócio não vai acontecer. E isso gerou essa exaustão na galera, que recebeu até o nome da fadiga do Zoom, causada pelo excesso de reunião chamada ali, que daí entram dois aspectos envolvidos nessa exaustão. Que é o esforço cognitivo da gente ter que estar prestando mais atenção. No caso das reuniões, a gente tem que estar mais ligado ali em quem está falando com a gente, olhando para essa tela o tempo todo. Que é um esforço cognitivo que também acontece em outros formatos de comunicação que não são face-a-face. Mas também, no caso de reunião, a gente tem o estresse da avaliação social que a câmera gera. Ou, às vezes, até a tua própria avaliação em si mesmo, né? Como que impacta a autoestima das pessoas chegar em uma reunião às ovas da manhã, a cara amassada, e ter que ficar se vendo e saber que as pessoas estão te vendo daquele jeito também. Então, isso impacta também, exige da gente, né? E colabora com essa exaustão. Então, o Mestre dos Magos veio aqui compartilhar a sua sabedoria com a gente. E a mensagem é a seguinte. Os recursos e as ferramentas de comunicação que a gente tem disponíveis, para facilitar a interação social, eles realmente só vão facilitar a nossa vida se a gente souber usar. A gente tem que respeitar os aspectos comportamentais das pessoas, as nossas limitações também, e saber em quais momentos cada ferramenta vai ser mais adequada. Então, eu já falei um pouquinho, mas a exaustão não acontece só em caso de reunião o tempo todo. Isso acontece quando a gente é interrompido muitas vezes, a gente recebe muita mensagem, a gente tem acúmulo de mensagem. Às vezes, dependendo da situação, está ali trabalhando focado, veja, tem 20 mensagens no Slack, que aquilo, por mais que tu não interrompa o teu trabalho para responder, vai te deixando ansioso. O que será que está acontecendo? Tem tanta mensagem chegando, vou ter que parar para olhar agora e descobrir o que está acontecendo? Eu vou interromper o meu trabalho para isso? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se torne pouco produtivo com as ferramentas que a gente tem, que, na verdade, vêm facilitar a nossa vida. Mas o que a gente pode fazer, então, para melhorar a nossa habilidade de comunicação e tornar esse trabalho menos exaustivo e mais eficiente? Como usar essas ferramentas ao nosso favor? Então, primeiro, a primeira dica geral, assim, é entender a diferença entre a comunicação síncrona e assíncrona. A gente fala disso já tem três anos, mas eu acho que não custa repetir. A comunicação síncrona é quando as pessoas estão juntas, né? Estão ali, simultaneamente, trocando mensagens umas com as outras, independente do meio. Às vezes, você está no Slack, mas você está ali conversando sincronamente com a pessoa. E a comunicação síncrona é mais apropriada quando você está discutindo um assunto que é mais complexo, que é mais delicado, ou algo que é mais urgente, ou até em situações em que a gente precisa construir e fortalecer os nossos laços, né? Entre nós, fortalecer essa relação interpessoal com outras pessoas, criar mais intimidade com o time. Então, o síncrona é bom nesses casos. E a comunicação assíncrona é quando o emissor e o receptor da mensagem vão enviar e receber a mensagem em momentos diferentes, né? Isso é deslocado no tempo, a gente não está ali junto. Então, o assíncrona é mais recomendado para fazer alinhamentos, atualização de projeto, divisão de tarefas, troca de informação sobre atividade do dia a dia, apresentação, revisão de material, entre várias outras coisas que não te... onde você não precisa necessariamente de uma resposta imediata para o que você está fazendo. A segunda dica é explorar as possibilidades de comunicação assíncrona e usar corretamente. Então, a comunicação assíncrona, ela só vai ser eficiente quando a gente conseguir se adaptar a ela, entender que não é como era no remoto ou que a gente não está conversando com um amigo pelo WhatsApp. A gente está trabalhando, é importante que essa pessoa receba bem o que a gente está tentando transmitir, né? Então, para a gente ter as eficiências, as informações têm que estar estruturadas de uma forma clara, organizadas, e para que essas pessoas que estão recebendo consigam trabalhar, como eu já falei, de forma autônoma, sem ter a dependência de forçar ali uma comunicação síncrona. A terceira dica geral é exercitar essa empatia que a gente falou, independente do formato de comunicação. Então, a gente tem que estar sempre tentando imaginar, refletir sobre qual será a perspectiva da pessoa com quem eu estou enviando essa mensagem, com quem eu estou conversando, como será que ela está se sentindo, o que será que ela pensa a respeito desse assunto, o que será que ela entende, o que será que ela domina. Então, como eu também já citei, a gente se colocar no lugar do outro para que a gente consiga enviar a melhor mensagem possível. Então, exercitar a empatia é especialmente importante quando a gente está no assíncrono, porque como eu dei o exemplo, às vezes você está se comunicando com uma pessoa que entrou no laboratório há um mês, há dois meses, às vezes essa comunicação vai ter que ser um pouco mais detalhada, mais organizada, mais cuidadosa do que uma pessoa que já está aqui há mais tempo, já conhece melhor o contexto do projeto, o contexto de trabalho, e você sabe que algumas coisas aí podem ficar implícitas que essa pessoa vai conseguir entender. Então, algumas perguntas que a gente pode estar se fazendo, o que a pessoa conhece sobre o tema, o que é importante para ela, como ela vai estar usando essas informações, quando é o melhor momento para a gente estar falando sobre esse tema também, porque a questão do timing é importante. E estabelecer regras. Então, a comunicação assíncrono, ela traz um pouco mais de complexidade, e é importante que a gente estabeleça acordos de rotina de trabalho. E quando eu comecei com as equipes, eu fiz as entrevistas, eu percebi que algumas equipes têm esses acordos, mas que são acordos não formais, e que às vezes é interessante para a gente também formalizar. Não é criar burocracia, mas é a gente ter registrado em algum lugar, que todo mundo que chega aqui, olha, isso aqui é o que a equipe faz. Eu vou trazer um exemplo, tem uma equipe que, todo mundo que chega para trabalhar, dá bom dia, dá oi, né? Algumas equipes fazem isso. Mas isso não é algo formal. Então, entre alguém da equipe, pode ser que essa pessoa vá aprender a fazer isso por ver os outros fazendo, né? Vai entrar no ritmo. Mas pode ser que seja uma pessoa que não perceba, ou não ache que ela tem que fazer isso, não vai fazer. E daí você vai dar um feedback para essa pessoa, olha, a gente, né, avisa que chegou para trabalhar, você não está avisando. Mas era para eu fazer isso? Então, se você tem isso formalizado, você fala isso para as pessoas quando elas chegam, isso também já facilita, já não dá brecha para que esses ruídos aconteçam, enfim. Então, esse é um dos exemplos. Então, é importante que as equipes tenham normas que garantam a comunicação clara. Aqui eu dei um exemplo, assim, bem tranquilo de se alinhar e de fazer na prática, digamos assim, né? Mas é importante que a equipe estabeleça regras como, por exemplo, utilizar labels e hashtags quando mandar mensagem no Slack para identificar o assunto, né? Assim, a pessoa que lê, depois eu boto os exemplos, mas você está trabalhando, você vê que chegou uma mensagem ali enorme, você já vê qual é o assunto dela, não é um assunto que te interessa agora, você não vai parar para ler, não precisa ler agora. Ou usar reacts, né? Recebeu uma mensagem, bota um react de reloginho, a gente faz muito isso na gestão, bota uma ampulheta, eu li, mas eu não vou responder agora. Então, ah, eu sei que a pessoa viu, a mensagem não passou batida, né? Não foi para o submundo das mensagens não lidas do Slack. A pessoa sabe e vai voltar ali depois. E o importante sobre regras, como eu falei, não é, ah, a equipe vai sentar agora, não, vamos, precisamos de regras, precisamos de normas, e começar a redigir um documento de 10 páginas sobre a comunicação na equipe. Mas é começar pelo que você faz hoje, já dizia o Kanban. Então, assim, o que a gente já tem hoje que funciona para a gente? Então, ah, a gente avisa que chegou para trabalhar, a gente só responde mensagem em thread, a gente usa o react tal para mostrar que a gente fez tal coisa. Então, isso é legal de ter registrado, e conforme a equipe for amadurecendo, identificando melhorias, vai registrando e alimentando essa estrutura de normas, de regras. E a quinta dica geral é que a comunicação flui melhor quando as pessoas têm intimidade. Então, quando você vai conversar com uma pessoa com quem você não tem intimidade, a gente vai meio que, assim, na ponta do pé, né? A gente vai mais polido, a gente tem uma abordagem diferente, a gente tem um cuidado, exige mais da gente. Quando a pessoa com quem a gente conversa todo dia, que a gente conhece bem, a gente consegue ter uma comunicação um pouco mais direta, a gente, a pessoa conhece a gente, a nossa personalidade, consegue interpretar melhor o que a gente está falando. Sem falar na questão de que a gente tira uma barreira, né? A gente sai aquela ansiedade, assim, principalmente para quem é mais introvertido, de ir lá falar com alguém que tu não tem tanta, não conhece tanto, às vezes também é um problema na hora de buscar, para tirar uma dúvida, né? Então, assim, eu estou falando de equipes aqui, gente, mas equipe, eu quero me referir, assim, a qualquer grupo de pessoas que tenha que desenvolver um trabalho em comum. Então, não é necessariamente a equipe ágil que vocês estão, não é a área de trabalho de vocês, é qualquer grupo que esteja trabalhando junto. Então, a primeira dica é ter conversas estruturadas sobre termos em comum. Existe uma extensão do Slack, que é paga, óbvio, mas que ela cria um canal em que ela mistura o pessoal, forma duplas para conversarem, e ela já joga ali as perguntas que essa dupla vai usar para trocar a ideia. O que a gente vai testar na gestão, então, ainda não tenho feedback para vocês, a gente vai começar no próximo mês, tudo dar certo, é testar, assim, o primo pobre dessa extensão do Slack, que é o Dunnit. A gente vai fazer, como é só dentro da gestão, são 15 pessoas, 16 comigo, a gente vai, eu vou sortear duplas, eu vou definir os assuntos para a galera trocar ideia, e as duplas vão ficar à vontade para escolher dia, horário, formato, ou se vai ser online, se vai ser presencial, para conversar. Porque o Núcleo de Gestão tem as quatro equipes separadas, mas, sim, fazem muito trabalho junto, mas, às vezes, não tem tanta intimidade, porque não se vê tanto no dia a dia, né? Então, a gente vai fazer essa mistura ali, porque, por pesquisas que a gente aplicou dentro do Núcleo, a gente percebeu que faltava mais, assim, trozamento para, às vezes, trocar um feedback, às vezes, entrar em assuntos mais delicados. Uma outra dica para ajudar a criar intimidade e confiança dentro dessa equipe é jogar junto, e não qualquer jogo, mas é importante, principalmente jogos colaborativos, que vão colocar a galera ali numa situação mais estressante, em que tu vai ter que fazer esse esforço, assim, para, assim, manter a postura, você não vai poder xingar o seu amigo que jogou a nave na parede, ou que errou a dica, que era muito óbvia no Codenames. Então, eu deixei duas dicas de jogos aqui, Lovers in a Dangerous Space Time, são bichinhos muito fofinhos dentro de uma nave que estão resgatando coelhinhos presos pelo universo, e daí cada pessoa dentro da nave ocupa uma posição e tem uma função específica. Então, uma pessoa usa o propulsor para se movimentar, outra usa a arma, outra usa o escudo, então, se a equipe não estiver bem organizada ali, vocês vão bater, vão morrer, vai dar ruim ali. Então, a equipe tem que trabalhar junto. E o Codename são dois times, um contra o outro, mas que cada time tem que cooperar entre si, então, também é uma situação bem legal, às vezes, para tu entrar naquele estresse de cumprir uma... Não é bem o estresse, assim, mas aquela dificuldade de cumprir um objetivo de ir para uma colaborativa com alguém que, às vezes, não tem tanta intimidade, e isso torna-me bem desafiador. E, por último, o bom e velho happy hour. Então, às vezes, só abrir ali e jogar um Gartic, que não é necessariamente um jogo colaborativo que põe a equipe nessa situação um pouquinho mais de cumprir um objetivo mais desafiador. Tomar uma cerveja junto, conversar sobre a série nova que lançou, com certeza, também ajuda para manter a integração e gerar essa intimidade entre as pessoas. Beleza? Vocês querem tirar alguma dúvida e compartilhar alguma coisa até aqui. Beleza. Então, aqui, gente, eu vou entrar no Tema Slack, e eu vou trazer uma série de funcionalidades que existem. Então, a ideia é fazer um... Bem, assim, um papo, vou mostrar as funcionalidades, porque muitas vocês já conhecem, algumas são mais obscuras, assim, às vezes o pessoal nem percebe que surgiu um botão novo. Grande parte a gente passa no onboarding de dicas de trabalho remoto, mas eu sei também que muita gente entrou no laboratório antes desse onboarding ser criado. Então, eu vou passar aqui com alguns exemplos do uso do núcleo de gestão também. Então, vamos lá. O Slack, como eu comentei lá no começo, a gente vai olhar ele pelo uso do chat e pelo uso do huddle. Então, no chat, a gente pode estar mandando mensagem de texto, áudio e vídeo, em resumo. No huddle, a gente pode ter uma conversa rápida por áudio, a gente pode também ligar a câmera, a gente pode compartilhar a tela, a gente pode fazer desenhos da tela, a gente pode mandar reacts fofinhos. Então, tem muita funcionalidade lá que não tinha, e eu não usava o huddle há um tempo, quando eu fui usar agora, eu vi como ele evoluiu também. E eu quis trazer ele, porque eu sei que às vezes fica um pouco de preconceito, porque lá no começo da pandemia, o Slack falhou muito em entregar essa funcionalidade de chamada para a gente. Então, vamos lá. Mensagem do Slack, e às vezes isso aqui cabe para mensagem em qualquer outro lugar. Algumas funcionalidades existem em outros aplicativos também. Então, o primeiro passo é a gente não confundir comunicação breve com comunicação clara. Para você ser claro, às vezes você vai ter que escrever dez linhas, e às vezes a gente acha que não, para eu ser claro, a pessoa entender rápido, eu vou ter que tentar resumir aqui em duas linhas. Mas quando a gente sai com a mente de palavra, a gente também pode estar prejudicando a interpretação de quem vai receber aquela mensagem. Então, se a pessoa não entende direito o que a gente quer, vai ser ruim para a pessoa, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. Então, é importante também que a gente dedique o esforço, o tempo nosso, para a gente se comunicar da forma mais clara possível. Então, o mestre dos magos volta para nos abençoar com sua sabedoria e dizer você nunca pode ser muito claro, mas é muito fácil ser menos claro do que a gente deveria. Então, assim, não vai ter erro se tentar ser mais claro do que uma mensagem de duas linhas. Então, agora... Não necessariamente demanda usar bastante palavras, mas a gente tem que tomar cuidado para não usar de menos também. Obrigada, Ricardo. Então, dicas para o Slack. Primeiro ponto, assim, uso de canais. Eu gosto muito de canal, porque, para mim, eles são a analogia, assim, daquele... Na época do presencial, que sentava todo mundo juntinho ali, o canal, para mim, é isso. É onde as coisas estão ali acontecendo, as interações estão rolando ali. Então, para quem hoje não tem mais um cantinho lá no Bridge, ele vira o canal. Então, ele é o principal aliado do alinhamento da equipe. Ele aproxima as pessoas, porque na rotina a gente está ali trocando mensagem, trocando ideia, a gente está se vendo, a gente está sentindo que tem pessoas trabalhando junto com a gente. Incentiva a gestão do conhecimento, porque quando se está tendo um bom uso dos canais, as principais informações estão passando por ali, então elas ficam registradas, depois conseguem voltar nelas. Então, é no canal que, por exemplo, a gente avisa, né, como eu já dei o exemplo, que chegou para trabalhar ou que está indo embora. Ou a gente comunica uma mudança, ou a gente realiza repasse de reuniões. E aqui eu vou apontar um tema que surgiu numa das entrevistas que eu fiz também, que é quando aconteceu uma coisa, uma mudança, e essa mudança não chega na pessoa que deveria. E daí a equipe fica naquela coisa assim, ah, mas eu vou fazer uma conversa com o fulano que precisa dessa informação. Ah, mas talvez o ciclano também precisam fazer uma conversa com o fulano, com o ciclano, com o outro. Ah, mas e se a outra pessoa tiver alguma coisa para contribuir? Meu Deus! Aí já começa a virar aquela coisa assim de, às vezes a comunicação se perde, ou vira aquele trabalhão, porque tem um canal, depois tem uma conversa com mais três pessoas. E daí o ponto que eu quero trazer aqui é que, assim, vai doer nas outras pessoas recebendo informação que não vai ser útil para elas. Eu acho que é preferível a gente garantir que as pessoas que precisam da informação recebam, do que ter duas pessoas ali no canal que não vão estar aprescendo aquilo ali agora. Então, fica a minha sugestão, né, de é melhor a equipe inteira saber, mas que saibam do que ninguém saber daquela mudança ou daquela novidade ali que surgiu. E daí dentro dos canais, a gente se organiza, né, se fica ali uma sucessão de mensagens desorganizadas, também não vai ser produtivo para o trabalho da equipe que está usando o canal do Slack no seu dia a dia. Então, aqui, claro que eu procurei o nosso melhor exemplo para trazer para vocês, mas é uma mensagem no canal da gestão. E a gente usa as threads para evitar que assuntos paralelos fiquem se misturando. Porque, às vezes, se estiver rolando uma discussão ali, a gente chama de filho principal. Nem sei se esse é o nome certo para o chat ali. Se vai interromper, ou se você não vai falar porque não quer interromper a discussão que está rolando. Então, aqui, eu trouxe um exemplo em que eu estava avisando a galera de que a gente estava inscrita na premiação do Agile Trends. E eu vou destacar também um aspecto que, às vezes, é interessante, dependendo do fluxo de informação, é que eu tinha mandado uma outra mensagem a menos de uma hora. Então, na mensagem mais recente que eu mandei, eu lembrei o pessoal de ver a minha mensagem anterior para não passar a batida também. Isso aí, a gente vai... Se existe, é porque já aconteceu antes, né? De passar a batida, sim. Mas, enfim. Então, a gente criou uma thread. Cara, as meninas super comemoraram. Ah, esse aqui veio com os nomes delas aparecendo. Não queria. Depois a edição aí vai alterar para a gente. Obrigada, Yuri. As meninas comemoraram aqui na thread. Então, essa comemoração não ficou aqui toda no meio do canal. A gente continuou o nosso trabalho no feed normal. E quando eu voltei para falar desse assunto de novo, eu fui dentro dessa thread. Então, se alguém chega aqui e vê, nossa, a gente é finalista em uma premiação. Que premiação é essa que isso não estava sabendo? Volta na thread, está ali toda a informação organizada. E, de novo, mais comemoração na thread. Então, de novo, a gente não está aflodando o canal. Algumas dicas mais rápidas. Quando a gente está em muito canal, agrupar os canais, favoritar eles e colocar em sessões nomeadas. Então, tem um canal para o núcleo de gestão, que são todos os canais relacionados à equipe. Tem canal para projeto de processo. Tem canal para processo seletivo. Então, tudo que faz sentido na minha rotina, eu organizo por sessão. Então, isso pode fazer sentido na rotina de vocês também. Ah, canal de... Os canais relacionados a páginais. E os canais relacionados a minha equipe específica. O projeto, a coisa de fora. Então, é só clicar com o botão direito aqui em cima dos canais e vai ter a opção de criar e criar uma sessão. A gente também pode configurar o Slack bot para fazer lembretes para a gente de coisas que a gente não vai conseguir ler na hora. Então, para cada mensagem no Slack, tem aquele menuzinho. A gente pode pedir para ser lembrado dessa mensagem depois. Escolher o momento. E o Slack bot vai surgir para a gente com uma mensagem ali, né? Uma mensagem nova na saba lateral esquerda. E ele vai trazer para a gente o que pedir para ser lembrado. Pode marcar para ler depois, botar um soneca ou marcar como concluir. A gente pode salvar mensagens importantes. No caso, eu tenho uma mensagem que eu gosto de voltar muito, que são o código das cores do Bridge. Então, se vocês têm uma mensagem que está salva lá, vocês têm que voltar com muita frequência. Quando vocês passam o mouse nas mensagens, também tem essa opção de salvar. E lá na saba lateral esquerda, lá no topo, também tem a opção de itens salvos e vai estar lá a mensagem salva. Buscar mensagens do workspace inteiro com diferentes filtros. Então, a gente tem a opção de usar... A pesquisa do Slack é muito massa, ela é muito completa, tá? A gente consegue especificar muito o que a gente está buscando. Isso aqui é muito legal, assim, quando tem uma situação que a pessoa vem pedir alguma coisa, eu já fiz muito isso. Cara, não lembro disso agora, mas eu sei que isso existe e está em tal canal do Slack. Procure. E daí a pessoa procura e acha, ele vai lá e já resolve o problema. Então, isso é uma coisa que no presencial a gente não tinha, né? Que no remoto facilitou bastante essa questão de busca e de ter tudo registrado ali. E agendar mensagens para o horário mais apropriado. Então, essa é uma funcionalidade também das mais recentes aí do Slack. Não sei se já está muito difundido entre o pessoal. que é a gente programar a mensagem que a gente vai enviar. Então, às vezes, por algum motivo, você está trabalhando fora do horário, precisou ficar até mais tarde, que é aproveitar e já alinhar o que você fez com a outra pessoa. Mas você não quer mandar uma notificação para a pessoa às oito horas da noite. Então, programa para as nove da manhã, para o horário que você sabe que ela vai chegar. E você também não exige que a pessoa, às vezes, receba a notificação. Já fica ansiosa ou já pare para te responder fora do horário de trabalho dela. Isso também é legal quando as pessoas estão de férias. Então, se a pessoa está de férias, às vezes, também é a mesma situação. Você começa a receber mensagem, fica meio na dúvida do que está acontecendo ali. Será que eu olho? Será que eu ignoro? Vejo daqui a dez dias? Então, se você programa para quando a pessoa voltar, ela chega, vai, provavelmente, vai ter mais um monte de mensagens juntos no Berimbolo, mas uma hora ela vai te responder também. Outro ponto muito legal e que a gente adora dentro do Nucle, eu sei que tem outras equipes que usam também, é o uso dos reacts, as mensagens. Isso que a gente não usa só pela zoeira, acabou ficando um pouco pequeno, mas a gente usa para se comunicar mesmo. Então, é legal botar os reacts fofinhos ali, o parrot, enfim. Mas a gente também usa o check para mostrar que leu, ou a gente tem agora um react de feito que a gente coloca quando a gente fez alguma coisa. Então, a gente gosta de usar para saber que está sendo, para saber que está sendo, né, ter esse feedback. A gente inclui link nas palavras, a gente organiza por tópico para facilitar a leitura das pessoas. Então, aqui tem um exemplo. Deixa eu arrumar para você, gente. Está muito pequeno. Está muito pequeno. Acho que melhorou. A gente, a Laura aqui estava mandando para fazer um repasse aqui de uma atividade para todo o núcleo, ela estava falando de apresentação, já referenciou a apresentação, já bota o link. Então, se você está conversando sobre alguma coisa com alguém que é fora do Slack, facilite a vida dessa pessoa. Não fala assim, a Laura poderia ter dito, gente, para quem tem interesse, a apresentação está lá no Drive. Tipo, putz, vai me fazer lá no Drive, achar o link para ver o que você está falando. Então, vamos ajudar a galera. A Laura aqui, no caso, usou o emoji para destacar a informação, usou o negrito. Então, adorei esse exemplo aqui da mensagem dela. E ela também usou uma label para identificar o assunto. Ela botou ali um... A gente costuma usar o colchete e botar o tema, o processo, o projeto. Então, ela botou ali ferramenta de priorização. E assim, a gente sabe já do que ela está falando. Quem não está interessado, não olha. Quem está, olha e assim vai. Aí, acho que uma clássica, mas não custa repetir, que é evitar a comunicação síncrona, né? Então, eu fiz essa belíssima reprodução aqui de uma conversa no Slack para vocês. Mas porque tem pessoas que ainda tem esse costume de chegar e mandar um oi, tudo bem. E esperar que você responda. E às vezes você está fazendo outra coisa, às vezes você está em uma reunião, às vezes você tem uma sequência de reuniões, e você tem que parar para mandar um oi para aquela pessoa para que ela continue a conversa com você. Isso quando o oi não vem primeiro e depois vem tudo bem e depois ela espera de novo, né? Então, gente, mandem logo o que vocês querem das pessoas, né? Descrevam o que está afligindo vocês, a dúvida. Façam... Lembrem do pacotinho completo de... Mas eu não estava falando de ti, não, tá já? Se não se preocupe. Mandem esse pacote completo de uma vez para o pessoal, né? Não deixe a pessoa ali curiosa, não faz nada que parar para responder para tu falar e resolver o mistério. E uma funcionalidade que é um pouco controversa, mas que tem em sua utilidade, é o áudio. É uma ótima ferramenta, mas a gente tem que ter empatia. Então, assim, é áudio, não é para ser um podcast, não é para ser uma novela que você vai falar para a pessoa 10 minutos de áudio, gente, sacanagem. Eu vou ser sincera com vocês, quando eu recebo sequência de áudio, vai ser mensagem que eu já vou marcar como não lida, e eu vou deixar para depois. Porque a pessoa, para ficar parada ali 10 minutos ouvindo áudio, para voltar a trabalhar e para responder, também é complicado. Então, a gente tem que saber usar essa ferramenta a nosso favor. Então, ela é dedicada mais para... Espero que vocês estejam se identificando, tá? Porque isso machuca os amigos. Então, assim, é bom para abordar assuntos mais complexos, para resolver algo que é mais... Às vezes, você não vai conseguir escrever por texto. Tem coisa que é mais difícil mesmo. Então, cara, principalmente uma pessoa que você tem mais intimidade, você sabe que ela não é um hater de áudios, né? Não chega para uma pessoa que você nem conhece direito, já mandando três áudios que você ainda corre risco maior da comunicação não ser tão efetiva. E quando a gente mandar um áudio, a gente pode também usar labels, botar uma hashtag, fazer como se fosse um... Como se fosse um resumo, assim, do que você está falando. Porque isso, além de facilitar de você não receber um áudio misterioso do nada, putz, dois minutos de áudio, o que é isso? Você já vai, antes de ouvir, você já vai saber do que você trata. E se você precisar buscar o conteúdo daquele áudio depois, a busca do Slack continua valendo. Então, também não é mandar um resumo, uma label que a pessoa depois, se for buscar aquele áudio, não vai achar o que você falou. Então, escreve ali com as palavras-chave, o assunto principal que é mais importante para facilitar a vida dos amiguinhos. E um recurso que a gente usa bastante também, dentro do núcleo, é o vídeo. Então, a gente está economizando bastante tempo de reunião com os vídeos. É importante que a gente não tenha vergonha de dizer para as pessoas, cara, essa reunião de apresentação pode ser um vídeo? Grava lá no Slack e a gente vai conversando por lá. A gente faz isso, já pedi isso algumas vezes e tem sido muito efetivo, o pessoal tem usado. Aqui eu trouxe um exemplo de uma apresentação, um vídeo que eu gravei para o núcleo. E que, sim, tem a questão da flexibilidade. Eu vou conseguir, em janeiro, reunir as 16 pessoas do canal para fazer uma apresentação? Manda um vídeo, né? Então, aí a discussão vem depois. A discussão pode ser por uma thread, a discussão pode ser depois, alguém teve uma dúvida muito específica, de chamar para trocar uma ideia. Mas a gente ganha esse dinamismo, essa flexibilidade quando a gente está apresentando conteúdo. E a gente tem um incentivo, principalmente no Slack, para ir direto ao ponto. Então, o Slack te permite gravar ali cinco minutos. Então, se você cumpre aqueles cinco minutos ali, consegue resumir em cinco minutos, é bom para você, é bom para todo mundo. Mas se a pessoa ainda não está satisfeita de receber a informação que ela precisa só em cinco minutos, também tem sempre a opção de acelerar tanto o áudio quanto o vídeo. Então, inclusive, é algo que a gente tem bem direto também no núcleo. A gente manda aí, fique à vontade para ver no 1.5, ou 2.0, que é um negócio que a gente também otimizar o nosso tempo. E o Slack está bem completo, né? Então, permite gravar a tela, botar efeito de fundo, ligar ou não a câmera. Então, é bem legal esse recurso, a gente gosta bastante. E fica ali também junto com o áudio na barra de vídeo de mensagem. E sobre o huddle, né? Sobre o círculo, essa funcionalidade que pegou, eles eliminaram aquela opção de chamada de vídeo que tinha antes, que era horrível, e agora eles têm o círculo que fica ali embaixo, na aba esquerda ali de lista de pessoas e canais, né? Então, a gente pode, para iniciar um círculo com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, a gente simplesmente vai naquela barra embaixo e entra no círculo. Se alguém está entrando num círculo com você, você vai receber essa notificação aqui. Então, você tem a opção de entrar ou de colocar em espera para entrar depois, se você estiver ocupado. E daí vai ficar aparecendo essa opção aqui e quando der, você entra na chamada. Eu, como comentei antes, fazia tempo que eu não usava. Esses dias eu achei realmente incrível tudo o que eles estão conseguindo colocar ali agora. Então, tem várias funcionalidades de compartilhar a tela, de ligar a uma câmera, que simula muito o Discord. Acho que quando começou era muito o Discord, era só o áudio, ativava ali, era o áudio como se estivesse sentado num canal. E agora vem, então, a câmera, compartilhamento de tela também. E tem uma coisa muito legal que quando você, você pode ficar vendo a tela pequenininha ou você pode expandir para ocupar a sua tela inteira e tem a opção de desenhar na tela também. Que o Google Meet, se eu não me engano, ele não deixa a gente fazer isso. Beleza, gente. Agora eu vou passar alguns cuidados com o Google Agenda. Eu vou tentar ser breve, a gente tem ainda parte de reuniões, mas de novo, são muitas dicas que algumas pessoas já conhecem, outras não conhecem. Mas se você conhece também, você não pratica, é legal começar a praticar para, de novo, ajudar aí na rotina de trabalho da galera. Então, primeiro, não deixe seus colegas na mão. Ative os lembretes dos eventos. Então, acho que antes de mais nada, assim, não guardar, como eu coloquei aqui na frente, não deixar a Google Agenda na gaveta, né? Abrir ela, deixar ela, ter ela ali à mão no seu navegador. E ativar os seus lembretes. E se você tem a agenda sincronizada do celular, ele vai te lembrar no celular também. Então, já me salvei de não perder reunião por causa de lembrete ou no celular ou no computador, né? Então, dentro do evento, vocês conseguem estar ativando ali o tempo, com a coincidência porque vocês querem ser lembrados. Quando vocês vão marcar uma reunião com alguém, vocês podem consultar a disponibilidade das pessoas. Isso salva bastante tempo que você não precisa ir lá com a pessoa e fulano, marquem uma reunião para as três. Na terça-feira, você pode? Não, não posso. Olha, minha gente. Então, assim, se você, antes de marcar com a pessoa, você já olhar a agenda dela, salvo de você marcar, depois você quer marcar, então, consultem a agenda das pessoas e marquem de acordo com o que está disponível ali, né? Então, esse achurado, cinza, é quando a galera configura o horário de trabalho, o tempo do Google Agenda, lá em configurações. Eu não trouxe essa parte aqui. Mas aparecem os outros eventos que tem e daí você encontra o seu horário livre. Preserve a sua privacidade. Então, justamente, por ter esse recurso de consulta de agendas, se você é uma pessoa que coloca coisas pessoais, eventos pessoais na agenda, você pode habilitar para que os eventos apareçam só como ocupado e não o título deles. Isso fica dentro da parte de configuração da Google Agenda, autorizações e acesso de eventos. E quando você for sair de férias, também facilite para a sua equipe e para você mesmo. Então, quando você vai criar um evento, tem essas opções de tipo de evento que você está criando na agenda e tem a opção para marcar que você vai estar ausente durante o período. E daí dá para configurar se quer que a agenda recuse reuniões novas automaticamente, se quer recusar tudo que já tem marcado para aquele período. Então, também, a gente ganha tempo quando sai de férias para fazer essa gestão da agenda, mas também facilita ali com as pessoas que às vezes não sabem que a gente está de férias por algum motivo e daí querem marcar alguma coisa. Então, sobre o Google Agenda, são essas as principais funcionalidades. E agora o Ricardo vai conversar um pouco com a gente sobre as reuniões. E aí, pessoal? Boa tarde. Antes de entrar no assunto das reuniões, só lembrar que eu sou da época que a gente ficava sabendo das fofocas do laboratório pela agenda dos outros. A gente olhava lá na agenda da sala de reunião e via, hum, meu Deus, o Jadis vai conversar com o Célio, deve ter coisa importante ali que vai rolar. E a gente ficava nessa, nesse burburinho, imagina. Mas, configurar o Google Agenda é uma das coisas que eu vou falar aqui também, vou até correr o risco de ser meio repetitivo, mas eu queria começar com essa frase que uma época carregou muito significado para mim, mas que é um preconceito bobo, que a gente ou trabalha ou faz reunião, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente está hoje numa realidade em que trabalhar é fazer reunião também, é colaborar com as pessoas. 50% ou mais do trabalho de várias pessoas aqui é passar um tempo conversando isso. A gente fica nervoso por não estar entregando artefatos que a gente produz sozinho. Mas o nosso trabalho não é só isso, o nosso trabalho também é ajudar outras pessoas, ainda mais no laboratório. para isso as reuniões são incríveis, né? Eu estou aqui falando com vocês porque eu estava numa época quando eu comecei a falar com a Luísa sobre isso, que eu tinha 28, 23 horas de reunião semanais, e isso é meio insalubre, não dá para ficar assim muito tempo, né? Isso é do suporte do supervisor. Se eu estiver ali no C-Level, o supervisor, eu aguento até o fim de poucas horas de reunião por semana, eu acredito. Mas para mim não dava, estava bem ruim. E com isso eu aprendi algumas coisas que eu vou trazer para vocês, algumas dicas que eu vou compartilhar. Pode passar o slide, por favor? Luísa, quem faz? Ah, tá. Primeiro, que é uma coisa que já foi falado aqui, chat não é reunião. Por mais que a gente tenha o costume de às vezes conversar sincronamente no chat, o chat foi feito para você poder sair e pensar sobre uma resposta, voltar e ele nunca vai ter o dinamismo que uma reunião tem. Se a gente precisa de dinamismo, se a gente precisa de colaboração, se a gente precisa de agilidade, uma reunião sempre vai ser o melhor caminho e a gente precisa contar com esse recurso, né? Mas lembrar que a reunião é para esses momentos, lembrar que uma reunião não é simplesmente ah, não estou conseguindo estruturar uma fala aqui para escrever, vou marcar uma reunião com fulano. Não, pensa bem no que você vai falar e verifica a necessidade de uma reunião. e uma dica que eu dou, uma métrica que eu gosto de usar é você tem que marcar reunião para aquilo que não couber num vídeo do Slack. Se o que você quer escrever não cabe num texto, pensa no vídeo. Se você pensa no vídeo e não cabe no vídeo, aí você marca uma reunião. Ou se você precisa realmente dar colaboração daquela pessoa, conversar, seu assunto é complexo. Se for simplesmente apresentar duas opções, pode a pessoa escolher A e B, estruturamento, mensagem e manda lá. Pauta e ata também não são luxos. A gente olha para a pauta e ata para o costume e lembra logo de burocracia, daquelas assembleias de condomínio. Mas, pessoal, para quem está do outro lado de uma reunião, de uma demanda, receber uma pauta com aquilo que se pretende discutir é libertador. Você saber que vai entrar num assunto e não vai ouvir como eu brinquei ali sobre a sua demissão ou sobre um problemão gigante. É muito... Ainda mais para quem é ansioso, que nem eu assim. Mas é muito bom você poder olhar para uma pauta e saber se preparar para uma reunião. e a ata fica lá como uma memória do grupo também. A gente fala muita coisa numa reunião. Às vezes, esses assuntos se perdem. Às vezes, se perdem no tempo ou nos encaminhamentos. A gente ter uma ata para poder consultar as decisões tomadas, as responsabilidades que foram acertadas também é muito útil e traz uma objetividade muito grande para a reunião. Ou seja, a gente não vai ficar dependente de fazer uma reunião para conversar e aí depois, o que acabou? Podia ter sido um e-mail. Se a gente cria o hábito de trazer pautas e atas, a gente está trazendo objetividade e sentido para as reuniões que são feitas. Definir e esclarecer também as atividades pré-reunião muitas vezes é importante. Então, se a gente tem uma pauta mais complexa que envolve estudo ou alinhamento de determinado material, deixa claro isso na hora que marcar a reunião, porque daí a pessoa vai saber se preparar e tu não vai ter que chegar lá na frente e ler um monte de slide, um monte de material para todo mundo começar a pensar da mesma forma que tu. Às vezes, por exemplo, a gente precisa fazer um teste em uma funcionalidade, às vezes a gente precisa rever algum material, ler um relatório antes de entrar em uma reunião para poder tornar aquela reunião mais objetiva. Porque se a gente entra e depende de alguém apresentar todo o tema para nós, a reunião já está fadada a ser cansativa. Outra coisa que eu dou a dica também é agendar períodos curtos. A gente tem o costume de clicar e reservar uma hora, reservar meia hora, porque o Slack já está lá com essa definição, mas muitas vezes a gente consegue resolver um assunto em 15 minutos. E lembrar que muitas vezes o tempo do outro é muito precioso. Vou dar um exemplo aqui que às vezes pode até parecer puxa-sequismo, mas quando a gente vai marcar uma reunião com um supervisor ou um C-Level, o salário do cara é muito maior, ou seja, a hora dele custa muito mais cara do que a minha. Então eu tenho que saber economizar esse dinheiro também, fazer esse dinheiro render, fazer esse tempo render melhor. Configurar o Google Calendar bem, que é uma coisa que foi falado ali, vai muito nesse caminho, porque daí a gente sabe olhar para o Google Calendar de uma pessoa e ver quando que encaixa melhor num determinado assunto, ou saber se eu vou ter que ser ultra mega conciso num determinado problema para poder garantir que tenha tempo de discussão antes da pessoa ter que sair para ir para outra reunião. Outra coisa que eu recomendo muito é, nesses momentos em que o assunto é mais complexo, é utilizar as ferramentas de colaboração. A gente tem Miro, a gente tem RetroTool, a gente tem Pleno em Pôquer, e essas ferramentas, elas são subutilizadas, para dizer o mínimo, quando muita gente não conhece alguma delas. Usar elas para poder criar um momento colaborativo de qualidade, registrar informações, fazer com que todo mundo participe e não fique só a cargo do mais prolixo do grupinho falar sobre todo mundo, do mais eloquente botar a ideia, é muito poderoso e também poupa tempo de todo mundo, além de coletar muito mais informação e colaboração de todo mundo. Conduzir a reunião com uma ferramenta dessas acaba ficando muito mais interessante e menos cansativo para quem está do outro lado também, que não vai ficar só ouvindo uma palestra. O Pleno em Pôquer, por exemplo, ele não precisa ser usado só para planejar sprints. Usem a criatividade, vocês podem usar ele para demandas que envolvem escolher priorização de tarefas, que envolvem escolher funcionalidades que a gente vai trabalhar, qualquer coisa assim. Uma outra dica que eu dou é que se você tem muitas reuniões, como é o caso de muita gente, às vezes quem trabalha em mais de uma equipe também é reservar horários para ser produtivo sozinho. A gente sabe no nosso ano qual é o horário que a gente é mais produtivo, às vezes é de manhã, às vezes é no final da tarde, às vezes é à noite, mas a gente precisa respeitar esses horários e muitas vezes eles vão dar choque com o horário em que a equipe está mais presente e quer mais trabalhar contigo. Se tu deixar aquele horário vazio, alguém vai lá e vai querer marcar uma reunião contínua naquele horário e às vezes vai comprometer a tua produtividade. Se tu precisa daquela produtividade para trabalhar em algo mais complexo, reserva aquele horário para ti, usa o recurso de privacidade da agenda e deixa um bloquinho lá para ninguém marcar reunião ali contigo. Isso é muito produtivo e se você faz isso, revisa isso semanalmente também, porque às vezes a gente deixa alguma coisa lá de uma tarefa que já foi planejada ou foi despriorizada e está bloqueando aquele horário para outra pessoa vir conversar contigo quando tu poderia estar disponível. Lembrar também que não posso é uma sentença completa, ela não precisa de uma justificativa ou outra mega grande. se tu não pode numa reunião participar de determinada atividade porque aquele é o teu período de descanso ou porque tu não vai estar trabalhando naquele momento, tu tem esse direito. Tu precisa cumprir as tuas horas, cumprir as tuas metas, mas tu não precisa ficar virando noite aqui no laboratório ou trabalhando fora do horário com outras pessoas porque elas precisavam de ti daquela reunião. A gente precisa saber dosar isso e não se esticar demais, não se puxar demais a ponto de tornar o ambiente que tu está trabalhando insalubre. Claro, vão ter picos em que tu quer colaborar com a produtividade, que tu quer ajudar a resolver um problema, beleza, mas não deixa isso se tornar um hábito. Lembrar que a gente precisa também ter tempo para preparar aquilo que vai ter antes de uma reunião, preparar aquilo que vai ter depois de uma reunião, lidar com as tarefas que vão surgir durante uma reunião, porque reunião é assim, ela nunca fica só na conversa, às vezes raramente a gente termina ela e não tem nenhum encaminhamento, então lembrar que se tu tem a agenda toda cheia de reuniões, vai faltar espaço para lidar com aquilo que surgiu durante as reuniões. E a última coisa que eu comento é o seguinte, tem um pelo dos bolsistas, a gente muitas vezes CLT conta com as oito horas de trabalho e pensa assim, ah, vou colocar uma reunião de quatro horas aqui, vai ser metade do meu turno, beleza, mas é o turno inteiro de um bolsista. E muitas vezes, cada horário que a gente marca compromete preparação, produtividade, ligar o ambiente, engrenar na concentração para resolver determinado problema, se a gente bota 15 reuniões durante uma semana e envolve os bolsistas, os bolsistas não vão ter tempo de fazer mais nada, talvez em algumas semanas, e aí a gente ainda quer esperar desenvolvimento deles, né, então tenham penas, envolvam os bolsistas naquilo que realmente precisa, e quando não for possível fazer reunião com todos os bolsistas, tenham o hábito de levar as decisões para o assíncrono, para o chat, para o registro de uma ata, e assim poder não prejudicar o desenvolvimento de alguém, simplesmente por ele não estar presente em uma reunião também. Tem muito mais coisa, mas eu ia ficar repetindo coisa que já foi falado aqui, o bom, o melhor caminho é ter empatia, ter empatia é a melhor jogada, assim, antes de preparar uma reunião, antes de mandar uma mensagem, para e pensa, a pessoa vai realmente me entender aqui, ou eu só fiquei divagando 15 linhas antes de mandar o real problema numa linha só. Então, isso é muito poderoso, assim, se a gente tiver empatia, toda a comunicação, inclusive as reuniões, vão ser muito mais produtivas e objetivas. Era isso. Obrigada, Ricardo, obrigado por compartilhar a tua perspectiva, tu estar aprendendo aí com essa dinâmica de trabalho, com esse volume de reuniões. E, gente, agora para a gente concluir, eu quero tentar cravar aí até duas horas, vamos rebobinar o que a gente viu hoje. Então, como o Ricardo bem falou agora, a empatia é essencial para que a gente tenha uma comunicação eficiente. Quando a gente não está face a face, a nossa empatia fica comprometida, a comunicação nos torna mais custosa, então, a gente tem que saber suprir, né, esse gap que a gente está tendo, essa falta de contato direto. É importante que a gente saiba reconhecer a melhor situação para forçar uma comunicação, para ter uma comunicação síncrona ou uma comunicação assíncrona. Estabelecer acordo com a equipe, com as pessoas, para ter um trabalho mais eficiente. Investir em fortalecer os nossos laços de time, de equipe, e extrair o máximo do que as ferramentas podem oferecer para a gente dentro das necessidades que a gente tem para suprir as nossas demandas. E o que eu deixo para vocês agora é o que você, hoje, pode fazer para melhorar a sua comunicação. Então, a gente passou várias dicas aqui, pequenas, coisas pontuais, algumas reflexões um pouco mais profundas sobre a empatia, mas o que vocês podem fazer para melhorar a comunicação de vocês, a comunicação dentro do time, se tem alguma coisa que vocês queiram levar para o time de vocês, compartilhem o conteúdo, às vezes convidar aquele meio da equipe que tem que melhorar a comunicação, mandar o link da gravação, desse compartilhar, já é uma ação que vocês podem ter também aí no futuro, mas é importante a gente estar sempre refletindo como que a gente pode melhorar e ajustar a nossa comunicação, que é tão importante para ter efetividade do nosso trabalho. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje, ela foi construída com base nesses conteúdos, em guia do trabalho remoto do Harvard Business Review, a gente tem as apresentações internas do onboarding de dicas de trabalho remoto, um compartilhar que o Gabriel já fez, acho que foi lá em 2020 ainda, quando a gente começou o trabalho remoto, e esse artigo que foi o Ricardo que trouxe para a gente sobre melhorar a comunicação e ter um espaço de trabalho saudável. Então, fica aí as sugestões de vocês também. E é isso, gente, obrigada, quem quiser ficar aí para trocar ideia e tirar dúvida, estou à disposição também. Tinha um negócio que o pessoal do MEC fazia que eu achava bem legal, eu nunca consegui botar em prática, mas eles marcavam reuniões de 50 minutos para dar tempo de todo mundo respirar um pouquinho antes da próxima reunião. Eles tinham muitas reuniões também, os clientes, muitas reuniões, e ter esse costume também de pensar, tipo, provavelmente a pessoa vai ter uma outra reunião, dá um tempinho ali antes dela ir direto para poder tomar uma água, ir no banheiro, dar uma respirada, é até fácil pensar nisso quando a gente lembra do Pomodoro, que recomenda que a gente tenha alguns minutos de descanso a cada hora de trabalho. Estar na reunião é um trabalho. Boa tarde, pessoal. Oi, Gustavo. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. Tem também algumas dicas que eu costumo usar aqui para facilitar também essa comunicação, no uso do Slack. Por exemplo, você vai colocar, você trouxe alguns exemplos ali e ficou bem ilustrado, mas acho que vale evidenciar também. Você tem uma lista de coisas que você coloca numa única conversa. Em vez de você tratar isso com os bullets, coloca com os numerozinhos, um, dois, três, quatro. Por que eu oriento a isso? Porque quando vai abrir uma thread, fica mais fácil de você contrapor ou complementar ou continuar a conversa sobre um ponto em específico. Porque você coloca, por exemplo, um e descreve qual que é a tua posição perante aquele assunto. Então, acho que ajuda bastante do que ficar navegando entre os pontos ali. Aí você tem que trazer todo o contexto, vão ficando mensagens mais longas. Então, facilita também o entendimento. Acho que é bem bacana. Um outro complemento que é sobre aquela questão dos links que você falou, que eu acho também interessante, talvez, a grande maioria já saiba, mas eu acho que vale frisar também, é que o Slack tem um atalho para você criar o link. Então, você seleciona a palavra que você queira que fique o link e você simplesmente dá um control V do link que você tem copiado. Então, ele cria automaticamente o link. Você não precisa ir lá no menuzinho de cima, clicar, colocar o link, salvar. Seleciona a palavra, control V e ele já deixa o link ali certinho também. Então, ajuda. Um outro ponto também que pode facilitar é essa questão das threads. Quando você abre uma thread, tentar manter sempre a conversa na thread. Eu acho que não trazer de volta para o canal principal, porque ele te dá essa opção, né? E quando você começa a fazer isso de jogando para o canal principal, você pode ficar ruim de você entender o fluxo daquela conversa. Porque você recebeu, você leu o começo da conversa, tem um desenrolar na thread e dali um pouco tem uma outra mensagem no meio do canal de novo. Aí, na hora que você vai se atualizar sobre o canal, você pode ficar um pouco confuso sobre o andamento daquela conversa. Enfim, só esses complementos que eu gostaria de trazer para o encontro aqui. mas foi muito bacana mesmo. Parabéns pela apresentação. O Ricardo também, a Lu, o pessoal que contribuiu aí. Obrigada, Postal. Adorei a dica do Ctrl V ali para fazer hiperlink. Eu não acreditava que o Slack não tinha ainda um atalho. Eu sempre usava o Ctrl K, que é o mesmo do Google Drive. Muito bom saber. Essa aí eu vou adotar, com certeza. Mais alguma contribuição, gente? Vocês querem aproveitar algum momento? Se não, a gente... Se não, eu vou passar para o ladinho e encerrar a gravação e a gente partir para o Be Up, partir para as outras atividades. Obrigada.